E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um Jutsu Bacana postado pelo Ivikyo Tanaka. Esse aqui é o Tsukuyomi Amateratsu, uma versão de Ivan Rodrigues, que editou. Vou utilizar o skin aqui de Ariel Meza, que foi editado, é o Ushihazete, feito pelo Ariel Meza para demonstrar o Jutsu. O Jutsu é bem básico, bacana, bem bacana com os efeitos e tudo. Olha aqui o skin de Ariel Meza, bacana, é novo, que ele fez recentemente. Vou deixar até o link do blog dele aí, dos canais, tudo na descrição do vídeo. Não dá para demonstrar nada. Vou fazer aqui a demonstração. Então, primeiro, para vocês fazerem o Jutsu aí, vocês segurem a tecla de mira do mouse. Vai aparecer o ícone vermelho em cima das pessoas, né, aqui no ridão, e aperte a tecla T. Então, cadê? Vai da frente, aqui ó, aperte a tecla T. Olha só que bacana os efeitos aí, ó. O fogo, amateratos. Bacana que o fogo e os efeitos ficam no personagem até ele desaparecer. Só quando eles desaparecem que desaparece o efeito, ó. Vamos fazer em um outro aqui, ó. Olha só, o áudio tá muito bom. Os efeitos ficam, ó, que bacana, eles não somem rapidamente. Só vão sumir quando o skin do personagem sumir também da tela. Muito louco aí. Vou deixar o skin junto com o download aí, desse Jutsu. Bacana. Pra quem quiser... Poder tá utilizando aí, tá? Beleza, então, galera. Então, fui! Tchau, tchau, tchau.